Bom dia a todos, tá amigos? Eu sou Rafael da oficina do Rafa, tá? Que teve esse acidente de 18 pra 19, de quinta pra sexta, tá? No Morro da Cruz. Eu fiquei internado três dias, tá? Não consegui falar com ninguém, muito triste, muito abalado, porque a gente vê um bem da gente sendo destruído, tá? O meu ganha-pão, da minha família, dos meus funcionários, perder carro de pessoas queridas e você se sentindo impotente, sem poder fazer nada pra poder salvar aquilo ali, sem poder fazer nada, 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 nada. Não tem como você resolver, não tem como você apagar. Um cara que sempre trabalhou bem, tenta sempre ser bom pra todos. E a gente se vê nessa situação, aspirei muito pó químico, muita fumaça quente. Cheguei a cuspir sangue no dia, eu esqueci tudo, eu queria entrar, eu queria salvar carro, eu queria que tudo desse certo. Um funcionário meu, o Rian, queimou o rosto, mas está bem, graças a Deus, que é importante, a gente tem que zelar pela vida, né? A vida que é o nosso bem maior e nada sai do controle de Deus. Se Deus quis que fosse assim, então tinha que ser assim. Quem sou eu pra julgar Deus? Quem sou eu pra... pra ir contra as vontades de Deus nas nossas vidas? Deus é perfeito. Deus sabe de todas as coisas. Eu poderia não estar aqui hoje, mas Deus permitiu que eu estivesse aqui. Então quem sou eu pra reclamar? Quem sou eu pra ir contra as vontades do Senhor? Estou triste? Claro que eu tô. Claro que eu tô triste, muito triste. Muito triste, mas Deus nos deu a segunda chance. Bem material, a gente arruma, a gente conquista, a gente paga o que foi destruído, com muito trabalho duro, com muita vontade. Mas é muito difícil, gente. Muito difícil. Pessoas que eu nunca imaginei. Pessoas que eu nem contava com ajuda. Pessoas vieram, me ajudaram, me deram todo o apoio, fizeram mutirão. Muitos piques entraram de pessoas humildes. Que o pouco com Deus é muito. E o muito com Deus é pouco. Coisas que eu nem imaginava, nem sonhava. Pessoas fazendo mutirão pra ajudar o Rafa. Vamos ajudar o Rafa. Rafa, pessoa maravilhosa, vamos lá. Rafa, agora é a hora da gente te ajudar, Rafa. Você sempre cuidou da gente. Hoje, agora, é dia da gente cuidar de você. Você não tem preço, gente. Eu não tenho preço. Eu não tenho preço de ouvir. Deus tratou até em cura. Deus até me tratou com isso tudo. Tratou meu coração. Meu coração tá precisando ter cura. Em vários sentidos. Eu consegui liberar o perdão verdadeiramente. Naquele hospital, houve coisas muito tristes. Que eu tava bem. E tem gente muito pior. A gente acha que a gente tá na situação ruim. A gente acha que a gente tá na situação ruim. Mas tem gente dez vezes pior do que a gente. Dez vezes pior do que a gente. Então, temos que agradecer. Vamos agradecer o Altíssimo. A gente tá bem. Vamos reconstruir. Tá? Creio em nome de Jesus. Que a oficina era conhecida. Agora, nossa oficina vai ser reconhecida em nome de Jesus. Tudo vai mudar pra melhor. Tá? Os planos de Deus. Nossa vida é gigante. Às vezes, Deus te tira algo pequeno. Pra te dar algo muito grande. Algo muito maior. Mas você tem que ter perseverança. Você tem que ter o tempo dele. E botar o reino dos céus em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é mais pura verdade, gente. Mais pura verdade. E o que Deus tá agindo na minha vida. É algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Não iria conseguir responder a todos. Por mensagem. Porque foram muitas. Fiquei com muito medo de não poder responder a todos. Responder a uns e não responder a outros. Porque foi milhões de compartilhamento. Milhões de mensagens. E o jeito melhor que eu achei pra todos verem. É fazendo esse vídeo. Pra alcançar o máximo de pessoas possível. Pessoas até que eu nem conheço. Pessoas até que eu nem conheço, gente. Mandando ajuda. Pessoas até que eu nem conheço. Pessoas que eu nunca imaginava. Pessoas que eu nunca imaginava. Tá do meu lado. Me dá apoio. Eles me ajudaram. Me ajudaram. Me deram palavras lindas. Cada palavra é mais linda do que as outras. Tô tentando ler todas ainda. Porque foi muitas. Foi muitas. Não foi fácil. Tô muito triste. Tô muito triste. Mas feliz. Pela proporção que Deus fez tudo. E pelas pessoas maravilhosas que gostam da gente verdadeiramente. Eu não tenho nem como agradecer a tantas coisas boas. Há tantas coisas boas. Creio que vou continuar no caminho. Continuar fazendo as coisas corretas. Colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. E creio que as outras vão se consertar. Vão mudar algumas coisas. Vou deixar de ter algumas coisas pra conseguir botar as coisas todas no lugar. Mas eu creio que com Deus na frente a gente vai conseguir tudo. Porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Eu creio nisso. Creio nisso. E isso serviu pra, de lição, pra mim, colocar as coisas de Deus mais na frente de tudo. Consegui liberar o perdão. Meu coração tava muito machucado com algumas situações. Hoje eu me sinto puro. Puro. Quer trabalhar. Bola pra frente. E... Continuar. Continuar. Porque... Pessoas do nosso lado a gente tem. A gente tem. Meu muito obrigado pra todos. Muito obrigado pra todos que me conhecem. Pessoas que não me conhecem. Todos. Todos, todos. Agradeço muito a Deus por ter vocês na minha vida. Eu quero que Deus aja na vida de vocês grandemente. Grandemente. Eu quero que Deus faça algo maravilhoso. Eu profetizo só coisa boa na vida de todos vocês. E pessoas que esteve perto. Pessoas que não pôde estar perto, mas... Estava longe, mas... Orando pela minha vida. Orando pela nossa oficina. Orando para os meus funcionários. Por tudo. E eu tenho certeza que... Tudo vai entrar no lugar que tem que ser entrado. Muito obrigado. Me perdoa por não poder responder a todos. Me perdoa de verdade. É porque eu não consegui. Eu tô conseguindo lá ligar celular agora. Mas... Em nome de Jesus, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é fácil. Não é fácil. Você vê o bem seu. Algo que você construiu com tanto suor. E ir embora. Não é fácil. O ganha-pão da sua família. Mas o que Deus fez foi algo sobrenatural. E eu sou muito grato a Ele. Tá, gente? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Pai, obrigado, Pai. Pelo livramento que você deu na minha vida. Pelos amigos que o Senhor colocou em nossas mãos. Nas nossas vidas. Por pessoas que entraram tão pouco tempo. Mas que faz tanta diferença em nossas vidas. Pessoas que nos mantêm no foco. Obrigado por curar meu coração. Obrigado por trazer pessoas que eu nem imaginava trazer. De volta para a minha vida. Eu te prometo, Senhor. Que eu serei um servo fiel. E tentar cada dia ser melhor. Abençoa cada um que esteve comigo. Perto ou longe. Agradeço que o Senhor continue dando bênção. Sobre bênção na vida de todos que oraram pela minha vida. Por pessoas que se comoveram. Que eu nem conheço. Que o Senhor continue abençoando. Cada um. Cada um. Com a sua poderosa bondade. Que o Senhor dê saúde. Para todos que viram. Dê saúde e avivamento para os meus funcionários. Obrigado por ter protegido cada um dentro daquela oficina. Obrigado por ter colocado a mão em cada um que estava ali. Obrigado por ter me dado salvação. Obrigado até mesmo por clarear a minha mente com coisas que estavam erradas na minha vida. E hoje eu consigo entender que o caminho certo é o caminho do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa. Foi a melhor forma que eu tive para poder agradecer a todos. Não citei nomes, porque são muita gente. Fico com medo de deixar de falar algo, porque foi grande o agir de Deus na minha vida. Muito obrigado a todos. Fico com Deus. 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 Fico com Deus.